Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, pode só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira e os irmãos Vai ser chonada do que o boy sabe fazer Assim, assim Não roça comigo, vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado Mas por mim no meu quarto você não vai esquecer Oh, não ouça comigo, eu quero você Oh, não ouça comigo, ouçando o bebê Toma coração, vapo, vapo, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vapo, vapo, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Oh, não ouça comigo, ouçando o bebê Toma coração, vapo, vapo, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vapo, vapo, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vapo, vapo, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Com o coração, vapo, vapo, você vai ficar chanado Na boiadeira, bebê É a boiadeira Felipe Moreno Você vai ficar chanado, você não, bebê Bom demais Valora Castela Obrigado Obrigado